Fala galera, Microsoft na área nos trazendo pra vocês mais um episódio de Pixel Car Racing, mano, pois é, e a gente tá com uma maré muito ruim aí de azar, e hoje eu acho que vai mudar com a dica que vocês deram no último vídeo nos comentários. Então já deixa o like aí, mano, pesadão, vamos deixar bastante joinha mesmo, mano, pra apoiar a série aí, beleza? Eu acho que vocês estão gostando e eu também tô gostando de trazer. Então, bora pro vídeo, puxa a vinheta! Manos, muita gente pediu pra trocar o 240SX, né, e pediram também pra eu montar um outro carro, né, pediram pra eu montar um carro mais leve, porque o 240SX é pesado, eu não sei se é pesado, mas o menino tá falando que é, né, então vamos fazer o seguinte, eu vou lá na loja, certo? E vamos trabalhar em cima disso aí, mano, vamos trabalhar em cima disso aí. Se eu for vender meu carro, eu vou rodar 6 mil e pouco. Eu vou tirar as peças que ele tem, tá ligado? Vamos aqui em garagem, eu vou tirar tudo que ele tem aqui de peça e de motor, essas paradas tudo. Não tem como eu tirar esse motor aqui, né? Beleza. Vamos tirar essa roda aqui. Os meninos falou que as rodas que tem estrela, elas, é, como é que fala? A roda que tem estrela, os equipamentos que tem estrela valem muito dinheiro. Então a gente vai ver se a gente consegue fazer uma grana com aquelas rodas ali. Tomara que sim, né? Vamos tirar também aqui o meu pneu, certo? E vamos também, o suspensão, vou tirar a suspensão aqui também. Ah não, eu não tinha colocado essa suspensão, sério isso, mano? Caramba, velho. Aí eu usei a sacanagem. Eu não tinha colocado a suspensão que eu tinha acabado de comprar, mano. Mas tá valendo, acontece nas melhores famílias. Vamos desequipar isso aqui, porque peça, pelo que eu percebi, não dá dinheiro aqui no Pixels Car. Aí como assim não dá dinheiro, Michael? Se você vender o carro, não dá dinheiro, entendeu? Então é melhor colocar tudo em estoque e vender tudo em estoque, entendeu? Tudo em estoque, tudo em estoque, bonitinho. Papo, um pirulito. Vamos tirar também minha pintura, que a minha pintura vale uma nota, tá ligado? Ela vale uma grana e beleza. Mano, 240SX, deu bom até onde é que deu. E tá na hora da gente vender ela, tá na hora da gente vender. Pera aí, aqui ó. Pera aí. Vender nosso caranguinho, 6 mil. Não tem como eu vender ele, porque é o único que tem. Ó, a galera falou, mano, pra eu ir de golf. Ó, cadê? Power, Speed, Raid. Dois pauzinhos. Ah, entendi, mano. Quando a galera tá falando dos dois pauzinhos ali, ó. Tem um Civic ali também, ó. É, região. Olha, mano, essa baratinha. Ela é bem... Mas não tem quase nada de força, né, mano? E isso aí, pra nós, é prejuízo. O que que adianta? Não ter força? Tem que ter força, mano. Nossa, quase três. A galera tá falando pra gente botar peso, mano. O mínimo possível. E falaram de um golf aqui, não foi isso? Meu baiano favorito é nós, nego. Tamo junto. MGF aí, é nóis, mano. Pera aí. É na Europa. Volkswagen é Europa. Alemão, pô. Ó, tem esse golf aqui. Tem um Peugeot pequenininho. Tá ligado? Peugeozinho, papo, um pelulito. Temos um Sirocco. Ó, esse golfzinho aqui, ó. Esse golfzinho ali tem dois de bagulho, ó. Eu acho que esse aqui vai ficar bom, hein, mano. Ou não. Ó, tem um Fusquete. Que doideira, mano. Montar um Fusca aqui sinistro. Eu acho que vai dar bom, hein. Um Renault Clio. Os outros carros aqui são bastante pesados. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse golf aqui. O primeirinho. Ele... Não sei nem que clássico ele é. Vou colocar aqui, ó. Golf. Já pegamos o golf. E vamos lá na garagem. Vamos futricar nesse golf aqui. Tomara que dê bom. Ele é A94, mano. Ele é muito pouquinho, tá ligado? Vamos tirar esse motor aqui. Esse HP 200 e poucos HP. Certo? Vamos tirar esse motor aqui. Eu vou colocar o motor do 240, mano. O que vocês acham? Eu acho que eu vou tirar o motor do 240. Aqui, ó. Aqui é 250, ó. É 250, barão. Será que eu consigo fazer essa... Essa prueza? Se eu conseguir, vai ser bom, hein? Porque a gente vai botar um carro bem mais leve. Não dá, mano. Não dá. 50 mil. SR20. Eu vou comprar esse aqui. Comprou um motor. Comprou um motor pra colocar na joia. Vamos ver. Comprou um motor. Agora eu quero ver. Comprou um motor. Aí, ó. Vai ficar... Vamos equipar. Já foi pra B133. Comprou um motor SR20. A galera falou que esse... Que essa roda aqui também dá uma grana. Então vamos lá vender a roda. 70 mil a roda. Caramba, mano. Que roda cara, hein? Vamos vender, ué. Vamos vender. Que é bom que nem sentimos falta do dinheiro. Nem sentimos falta do dinheiro, tá ligado? Beleza. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Nosso Golf. Nosso Golf já tá já com o motor 2.0 litro. Beleza. Rodinha original. Vamos colocar um turbo. Beleza. Vamos colocar aqui biturbo. Beleza. O que mais? Vamos colocar a suspensão que eu comprei. Carérrima. E não coloquei... Aí, ó. Coloquei a suspensão. Vamos colocar um pneu pra dar gripe. Mano, 568 cavalos, mano. Não tá ainda... Não tá ainda do jeito que eu quero. Eu acho. Mano, tomara que esse carro fique do jeito que vocês estão falando, hein? Ó. D-357. Eu já coloquei aqui já. Isso. Já tá equipado. Vamos colocar o pistão. 392, hein, mano? E o intercooler. Nossa, o intercooler já vai pra... Pra mais, mano. Nossa, sem intercooler é tenso. Mano, tá com 859 cavalos. Com o intercooler, ele ia pra HP 60. Pera aí. Deixa eu ver. 392. Se eu colocar qualquer outra coisa a mais aqui, mano, vai dar ruim. Vai dar ruim. Beleza. Motor SR20, 859 cavalos. E, mano, eu acho que esse carro aqui vai dar o que falar, hein? Eu acho que esse carro aqui vai ganhar alguma coisa. Não é possível. Vamos... Vamos mexer aqui nos final drive. O Igor de Souza da Silva mandou uma relação pra mim. Vamos lá, então. Vou colocar essa relação que ele falou aqui. 3 e 8. Com 2... 2, 2, 8. Pera aí. 2, 2, 8. Terceira. Beleza, mano. Coloquei aqui o que o Igor de Souza da Silva mandou pra nós. E vamos ver agora do que esse carro é capaz. Vou colocar pelo menos o adesivinho aqui, né, mano? Porque eu paguei, foi caro nesse adesivo. Ah, moleque. Tamo de gorf. Tamo de gorf. Mais leve, do jeito que vocês pediram. E bora ver, mano. E eu vou já gastar 10zão pra ver o que que pega. É, ué. Tem gente que vai falar assim, não é mais. Que você vem com dinheiro, não sei o que, mano. Não foi errando, não. Mas eu gosto do torneio. 10zão. 10zão. Vai. 10zão. Que aí você perde, você ganha. Você ganha, você perde. Tá ligado? A galera falou também pra mim apertar o nitro, mano. Antes de sair da largada. Um 0,70 milímetros. Uma hora vai dar bom, mano. Uma hora vai dar bom. Vamos lá. O bicho tá aí. Eita, tração dianteira, hein, mano. Agora eu vi mesmo. Agora eu vi, hein. Ó, deu bom, hein. Deu bom isso aqui, mano. É, 240. Andando na maciota. Ganhamos a primeira de hoje, mano. Olha, graças a vocês. Vocês são os coach aqui. Os coach, tá ligado? Vocês que são os coach da quebrada. Vamos lá, beleza. Vamos pra semifinal, mano. Eu tô sentindo que algo de bom vai dar certo. Ou não. Vamos lá, então. Fazer do mesmo jeito que vocês falaram. Mete o nitro, Mike. Solta aí. Vai com Deus. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei. Agora eu vou contra o corrado. Com o radinho mil grau. Vamos lá. Já esquentei o pneu. Tô no neutro. Mano. Caramba, esse carro no nitro. Ele é doido demais. Esse bagulho de soltar o nitro antes, mano. Ficou muito bom, mano. Ficou muito bom. Meus parabéns a todos os envolvidos. Conseguimos fazer um carro que foi pra semifinal de primeira. Olha isso aí, hein. Olha isso aí, produção. Olha isso aí. Vamos lá. Finalística. Tamo na final. Só senti os dramas. Só senti os dramas. É isso aí. Vocês ensinando, mano, fica bom demais. Vocês ensinando, fica gode. Demoramos, montamos um carro que vai dar conta. Eu acho. O escorrado desse cara aí parece estar bruto. Vou jogar aqui. Ah, mano. Esqueci de trocar a marcha. Perdemos, mano. 10 mil no finalzinho do torneio. Eu tenho que pegar a manha. Tá bom? Não tá ruim o carro. Perdemos. Perdemos. Ai, velho. Vamos ali no frerro. Só pra eu ver, mano. Esperão. 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 Serão. Esse negócio de frerro. Mano, eu tô muito chateado com isso aqui. Vamos lá. 8 mil. Deixa eu ver se eu ganho alguma coisa. Vamos ver se eu ganho alguma coisa. Ó, tem um vorvo. Aqui é só experimental. Só pra gente ver até onde é que a gente consegue ir. Ah, larguei errado, mano. Larguei errado. Eu me desconcentrei aqui, mano. Me desconcentrei. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo até eu pegar a manha, mano. Eita, agora o cara tá de meca. Você tá maluco. Ele nem esquentou os pneus, viado. Nem esquentou os pneus. Vambora, hein. Mano, nós ganhou da meca aqui escrotamente violento. Eu acho, assim, eu vou ganhar mais... Eu vou ganhar 4 mil. Eu vou ganhar mais uma vez aqui só pra gente juntar a entrada lá dos 10 mil de novo. Tá ligado? Vamos lá. Eu acho que ficou bom esse gorf, mano. Eu acho que agora a culpa é minha. Tá ligado? Esse negócio de eu sair errado, mano, tá me prejudicando, velho. Poxa. Pera aí, mano. Pera aí. Eu já vou lá pro torneio agora. Porque o torneio deixa eu mais... Tá ligado? Deixa eu mais consciente. Vamos lá. Vamos pra cima. Vamos pra cima deles. Eu perdi aí o final por pouca coisa, mano. Eita, gorf novo versus gorf antigo. E agora, velho? É agora. Quarta de final. Vamos lá. Já acelera tudo aí, pai. Isso aí. Esquenta o pneuzinho bonitinho. Sem estourar. Isso aí. Eu nem sei se estoura. Perdi, mano. Ah, não. Ganhei. Caramba. Eu achei que eu tinha perdido. Sério. Esse gorf aqui foi difícil. Achei que eu tinha perdido. Mas assim, não perdi, então tá bom. É ou não é? Não perdi, então tá good. Pera aí que parou de funcionar um bagulho aqui. Aí, voltou. Voltou a funcionar. Ah, moleque. Vamos lá. Vai dar tudo certo. É só a gente fazer certinho o feijão com arroz. Que vai dar bom. Eita, agora o cara tá de miniculpa, mano. É o do Mr. Bean ainda. Esse bicho aí é sinistro. Ganhamos mais uma, mano. Ganhamos mais uma. É só a gente manter essa mesma ideia aí, tá ligado? Ganhamos uma caixa, mano. Ganhamos uma caixa misteriosa. Eu acho que agora vai, hein. Grande final. Nós vamos contra uma mulher, mano. Que maneiro. Que maneiro as mulheres na final do bagulho, velho. Você já viu uma mulher de arrancada? Jogando arrancada na vida real? Eu nunca vi, mano. Deve ser muito maneiro. As mulheres... E é mais leve, né, mano? Então, eu acho que... Eu acho que ganha, né? A redução de peso na arrancada é tudo. Vamos lá. Aê. Vambora. Ah, mano. Sério isso no final, mano? Eu não acredito, velho. Não, eu vou mais uma. Eu vou mais uma. Eu vou botar em dinheiro. Isso. Mano, sério isso. Eu tô muito chateado com esse bagulho de torneio, mano. Eu dou uma navalhada, mano. Eu tô com... Tá dando de tudo pra gente ganhar, mano. A última. O último. O último. É o último, hein? O último. Vou jogar sério agora, mano. Jogar sério. Queimando a largada toda hora, mano. Mais uma. Mano, se eu perder essa aqui, já era. Sério. Se eu perder essa aqui, eu vou... Eu não sei mais o que é que tá rolando. Eu não ganhei nenhuma, mano, com o Golf. Eu tô fazendo caquinha, né? Eu tenho certeza que eu tô fazendo alguma coisa de errado. Ele é tração dianteira, mano. Beleza. Vamos comemorar, não. Eu não vou comemorar. Jogador sério agora. Tô jogador sério. Não vou comemorar. Vamos pra semifinal. Momento tensão. Momento mais complicado. Vamos ver que carro que é. Não é um carro leve também. Caramba, eu tô... Tipo, treinamento. Treinamento, mano. Eu vou ferrar esse... Eu vou ferrar esse torneio aqui até eu ganhar, mano. Ué, eu ganhei uma vez só o torneio, mano. Já gastei mais do que devia. Ganhei uma vez só o torneio aqui até eu ganhar. Ganhei, hein? Vamos pra final. Sem emoção. Nenhuma. Vamos pra final aí, mano. Milagrande final. É agora. Quem poderá nos ajudar? Eu, o... O Chapolin Colorado. Não contavam com as minhas doces. Vai dar eu, irmão. Vai dar eu. O jogador caro chegou, hein? Não vou nem olhar pro lado, não. Vou nem olhar pro lado, porque senão a gente fica com medo. Não vou nem olhar pro lado. Vambora. Pode isso, produção. Pode isso, produção. Não sei mais o que que acontece aqui não, mano. Não sei. Não sei o que que acontece. Deixa o like.